Vamos resolver a questão 158 da prova azul do Enem 2017. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metros cúbicos ou metro cúbico é de quanto? Pause o vídeo, tente pensar que agora eu venho com a solução. Ele está me dizendo que a figura foi reduzida 400 vezes do original. Quando isso acontece, o volume é reduzido como o cubo disso aqui. Foi reduzido 400 ao cubo o volume, porque o volume tem três dimensões. Se fosse a área, seria 400 ao quadrado. Como é o cubo, 400 ao... Aliás, como é o volume, é 400 ao cubo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Deixa eu botar aqui, deixa eu apagar. Então, aqui ficaria da seguinte maneira. Para eu poder calcular o volume do monumento original, eu preciso pegar esses 400 aqui de redução e multiplicar por 25 centímetros cúbicos. Só que eu vou multiplicar 400 ao cubo. É aqui que está o x da questão. Beleza? Então, aqui é o seguinte, 400 ao cubo multiplicado por 25 vai dar igual a quanto? Vamos fazer essa continha aqui. Bom, eu sei que 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, dá 64, né? 4 vezes 4 é 16, vezes 4 de novo, 64. E aí, esse zero aqui, ó, aqui tem dois zeros, né? Então, seria uma multiplicação de 4 por 100. Logo, eu vou colocar esse zero aqui, seis vezes, porque tem dois zerinhos do 400, dois zerinhos do outro 400 e dois zerinhos do outro 400. São seis zerinhos. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tudo isso multiplicado por 25. Agora, perceba, eu não vou realizar essa conta aqui. Nunca realize cálculos sem necessidade. Por quê? Porque eu ainda tenho que transformar para metros cúbicos, certo? Então, vou ter que fazer um ajuste aqui ainda. E pode ser que facilite a minha vida de alguma maneira, é ou não é? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho, então, que um metro, um metro é a mesma coisa que 100 centímetros, beleza? Porém, eu quero transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, aqui, pessoal, olha só, eu tenho que elevar o cubo, né? Eu vou ter que elevar o cubo aqui, ao cubo aqui, para poder encontrar a equivalência. É ou não é? Repara aqui, ó. Um ao cubo dá um metro elevado ao cubo dá metro cúbico. Então, um metro cúbico vai ser quantos centímetros cúbicos? Olha só. Cem vezes cem, vezes cem, é ou não é? Então, vai ser um um carregado de quantos zeros? Seis, né? Vai dar um milhão de centímetros cúbicos. E aí, eu preciso dividir esse número aqui por um milhão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, ó, dividindo tudo isso por um milhão. Dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Agora, aqui, ó, posso efetuar algumas simplificações. Olha aqui. Eu posso efetuar a simplificação desse zero com esse. Esse zero vai embora com esse. Esse vai embora com esse. Esse aqui também. Esse e esse. Beleza? O que me sobrou agora aqui, ó, foi sessenta e quatro vezes vinte e cinco. Agora, perceba. Vinte e cinco é a mesma coisa que cem dividido por quatro. Concorda comigo? Se eu pegar cem e dividir por quatro, isso dá igual a vinte e cinco. É a mesma coisa que cinco ao quadrado. Olha aqui, ó. Cinco ao quadrado é igual a vinte e cinco. E multiplicar alguma coisa por cinco é a mesma coisa que você multiplicar por dez. Então, aqui, ó, eu multiplico por dez e divido por dois. Isso daqui é a mesma coisa, né? Dez dividido por dois dá cinco. Por isso, então, que eu vou ter, ó, isso daqui, né? Aliás, tá certo. Isso daqui vai ser igual a vinte e cinco também. Só que dez ao quadrado é cem, né? Ó, isso aqui é a mesma coisa, então, que cem. E dois ao quadrado dá quatro. Cem dividido por quatro. É ou não é? Beleza? Eu fiz tudo isso para poder facilitar esse cálculo. Eu vou colocar no lugar do vinte e cinco aqui, então, o cem dividido por quatro. E aí, olha só. Sessenta e quatro dividido por quatro é muito fácil, muito simples. Vai dar dezesseis. Aqui eu simplifico, né? Dá dezesseis aqui. E aí eu fico com dezesseis multiplicado por cem. Fica um cálculo muito mais fácil de fazer. Dica matadora do Procópio. Então, isso daqui, ó, vai dar igual, finalmente, a o dezesseis seguido de dois zeros. Metros cúbicos. Mil e seiscentos metros cúbicos. Olha aí. E a resposta, portanto, vai ser a letra C. Letra C de caraca. Compreendi a solução do Procópio e vamos sempre juntos rumo ao seu sucesso e ao meu sucesso também. O meu sucesso como professor depende do seu sucesso como aluno. Beleza, pessoal?